A vistoria da Polícia Militar no Nogueirão foi realizada hoje pela manhã. O Major Marlon e o Tenente Queiroz analisaram item por item do relatório que acabou interditando o estádio. Alambrados, espaços para polícia e juizado, acessos e vários outros itens foram revisados. A perspectiva é que o estádio seja liberado ainda hoje, pelo menos pelo que foi dito pelo vistoriador da Polícia Militar. A gente percebeu que o pessoal realmente cumpriu quase que na totalidade de tudo aquilo que foi observado na vistoria anterior. Tem algumas coisas que podem ser melhoradas, mas que não são motivo de interdição do estádio. Então, pelo que a gente fez o levantamento, e está dependendo apenas de uma documentação aqui referente às catracas, que é para a gente poder fechar aqui a vistoria, mas tudo leva a crer que em instantes a gente está com essa documentação, e com certeza, dentro daquilo que a gente observou, o estádio será aprovado, mas com restrição. E essas restrições serão dadas no prazo para correção ainda, mas que o estádio será liberado para eventos, para jogos. Com a perspectiva positiva para a liberação, a diretoria do Potiguar nem cogita a realização do jogo em outro estádio. Quando eles concluírem a vistoria, a gente vai fazer a pergunta básica, se o estádio realmente está aprovado, e vai solicitar mais uma vez, como a gente já tem feito, que pedia a ele uma certa agilidade na emissão desse relatório, aprovado evidentemente, para que o jogo seja liberado para Mossoró. Aliás, o jogo de toda forma será em Mossoró, a questão é que será de portões abertos ou não.